E tudo para a gente não pagar, a gente dando jeito de não pagar os direitos autorais, era muito engraçado. E tudo era dele, quer dizer, o Eta Parra... Era, tudo o Talo Pereira, todos esses cantores, o Neles Boas cantou lá, vários cantores que hoje em dia são famosos, assim, tocava nas suas rodas de som, era bem legal. E esse espetáculo do Edgar Vazio, o Rango, foi montado pelo Grupo 1 também? Pois é, o Zanota, na época, eu acho que ele ficou com pena de mim, porque eu me dedicava 24 horas por dia, eu já tinha largado o serviço. E tu vivias de quê? Porque dava dinheiro isso. Eu larguei o meu serviço para viver de teatro. Ele disse, ah, não, eu quero viver de teatro, botei na minha cabeça, a partir de agora eu quero viver de teatro. Daí eu comecei a trabalhar com o Zanota, o pouco que entrava, ele distribuía alguma coisa, assim, dava para pagar as passagens, eu morava com a minha família, no Sarandi, vacas magras, assim, mas não desistia. Tu disse que a tua mãe, tudo bem, mas e o teu pai que topou numa boa também? Meu pai nunca foi de dar palpite, assim, ele sempre ficou na dele, assim. E ele não te assistiu? Nunca, nunca me viu. Nunca viu? Nunca viu. A minha mãe foi, em todas as peças ela foi. Minha mãe adorava. No Inóis tinha uma peça que era o Abisqueleto Condenado, e ela, tinha uma hora que eles atiravam, que eu fazia o povo da rua, com os balões, assim, tudo cara branca, eram todos iguais, e ela me reconheceu por uma cicatriz que eu tenho no joelho, daí quando veio o Juscemar, o ator, ele me atirou para cima, falando, para que é meu filho! Deu um salto gritando. Parou. Bom, tu disseste, né, que aí tu resolvesse viver de teatro. É, daí o Zanota, ele ficou com pena de mim, como eu trabalhava muito, né, disse, vou montar uma peça infantil para ti, para mim ser ator. É. Daí ele convidou o Júlio Saraiva para dirigir, daí o Júlio pegou e sugeriu a peça, o Rango, do Edgar Vazquez, que ele fez a adaptação das tirinhas, que saíram no jornal. Só que daí os dois se desentenderam, e eu estava ensaiando já. No fim, acabei indo para o lado do Júlio Saraiva, que já é uma peça que eu estava quase toda montada, a Maria Redestunf fazendo a produção, uma cantora bem conhecida. Daí eu sei que a peça foi, estreou com peça adulta, foi o maior sucesso, foi escolhida para representar o Rio Grande do Sul no projeto Mambembão, que tinha nos anos 80, viajou o Brasil inteiro. Daí a gente já fez uma infantil, papel, papel, papelada, também ganhamos o Mambembinho, viajou o Brasil inteiro. Sempre com ele. Sempre com ele. O Rango era monólogo ou não? Não, não, tinha todos os personagens da história no quadrinho. Tinha o Rango, eu fazia o Cachorro Boca 3. Tinha a Eleinar, uma atriz falecida, que fazia o Rango. A filha dela, Nana Horby, fazia o Filhinho. O Júlio Saraiva fazia o Tchaca, que era o Espanhol. O Rogério Lauda, que já é falecido, infelizmente, também fazia o Bêbado. Todos os personagens da história em quadrinhos, das tirinhas, estavam na peça. Era muito legal. E o público recebeu muito bem. Adorava, o público adorava, era sucesso, um grande sucesso. E para ti, como é que é trabalhar para criança ou trabalhar para adulto? É uma coisa? Hoje em dia, eu até tenho um roteiro de uma peça infantil. Eu trabalhei muito para criança, meu Deus do céu, trabalhei em peça. Eu chegava a fazer seis apresentações por dia, duas de manhã, duas de tarde, duas de noite. Por quê? Em escolas? Em escolas. Fiz peça, a gente fez peça na época que a gente viajava, fazia circulação, fazia todas as febens do Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A gente viajava, saia de uma e entrava na outra, era uma coisa. É legal, eu adoro trabalhar com criança. Eu fiz uma peça, o Menino Maluquinho, foi a primeira adaptação que teve no Rio Grande do Sul, eu que fiz. Era para ficar quatro semanas no Teatro de Câmara, ficou dezesseis. Tamanho de sucesso. E o público, tinha mães que levavam as crianças sete vezes para ver a peça. Ela dizia, é uma maravilha, chega o domingo em casa, meu filho sai do teatro, chega em casa e vai dormir. Estava cansado, porque eu fazia Guerra dos Travesseiros, corria por todo o palco, interagia. E aí tu foste mudando de diretores também. É, daí depois do Júlio Saraiva, eu resolvi eu dirigir uma peça. Daí eu criei a peça A Mãe, que eu conheci do livro do Ivan Ângelo, que era o livro A Festa, e tinha um conto, é a carta de uma mãe acerca de seu filho Carlinhos, que era uma mãe preocupada porque o filho estava nessas passeatas e o filho era do DCE, e na época dos militares, então ela tinha medo que os militares machucassem o filho dela. Então era ela escrevendo para os militares, não batendo o filho dela. E eu transformei isso, era um monólogo. Mas eu criei toda uma ambientação, assim, mostrando o nascimento do filho, que era com sombras, com muita música, muito rock, e ficou bem legal. Só que o público não me conhecia na época. Quem me conhecia tinha medo de mim, porque todo mundo tinha medo do Oi Nós na época. Então eu disse, não, eu tenho que mudar a minha imagem, porque eu não sou mais o Oi Nós, eu estou seguindo para o outro lado. Daí eu ia estrear na sexta-feira e na quarta-feira tinha a entrega do troféu a Sorianos, lá no Teatro Renascença. Daí na época quem ganhou o melhor prêmio era o Júlio Conte pela Balena Curva. E na época tinha um prefeito de Porto Alegre, que ele fazia um comercial, venha morar em Porto Alegre, é o melhor lugar que existe. Quem era o prefeito? Era o Guilherme Sassil de Vilela. E eu daí peguei uma atriz, foi a primeira vez que eu me vesti de mulher assim, ela me vestiu de mulher, casaco de pele de tigre assim, bem bonito, uma senhora já velha, nunca... Mas discreta? Não muito, uma coisa meio Júlio Damarinho assim. Eu invadi o palco do Teatro Renascença, bem na hora que o ator ia ganhar o melhor ator, e disse com um buquê de flor, disse, o melhor ator não é ele, o melhor ator é o prefeito. O Vilela subiu no palco, foi entregar as flores e taquei um beijo na boca dele. Quase morreu de um sericutico no véio. Daí, a partir daquele dia, todo mundo ficou me conhecendo. Isso que tu eras tímido. Não, aí já não era mais, daí já tinha chutado o balde. Pois é, já que dava timidez. Daí todo mundo me conheceu e daí tu foi, começaram a assistir A Mãe, que é uma peça que eu fiquei dois anos em cartaz, foi muito legal. Aliás, nesse espetáculo que tu apresentas lá no Teatro do Museu do Trabalho, o texto é teu. Sim. E uma coisa assim que tu começas dizendo, eu sou bicha, nesse pequeno, eu sou bicha. Quer dizer, eu sou bicha, uma coisa que hoje, hoje, esse beijo que tu deste, isso sacode o público e o público responde, responde bem. É, naquela época foi um choque assim, imagina. Daí a Pátria Secato, na mesma época que também estava, que depois eu vim a trabalhar com ela no Vale dos Pimentões, na companhia tragicômica Balé de Gatos. Ela também estava com um colar de... Ela pegou, olhou para a mulher do prefeito e disse, eu queria esse colar que tu tem no pescoço. Daí olhou para o Villela e disse, não quer ser meu amante? Bom, coitado, ele suava frio. Mas vocês enlouqueceram. E naquela época assim, a gente foi derrubando barreiras. Foi derrubando barreiras. Acho que teve uma importância, o Balé de Gatos foi uma coisa assim, foi um estouro, até incompreendido na época, porque era muito moderno para a época. É verdade. Era muito moderno. É verdade. Se montasse hoje seria um grande sucesso, que era uma coisa assim, que hoje em dia, muita gente ainda não consegue fazer o que a gente fazia naquela época. Pois é, não sabia que tu dava no Balé também. Eu trabalhei no Vale dos Pimentões. Eles me convidaram, quando eles foram ver, assistir a mãe, eu estava apresentando no clube italiano, que está ali perto do ocidente, ali na... João Teles. Tem um clube italiano, italiano deles foram lá e precisava de alguém para trabalhar na peça. Eles me convidaram e eu, claro, aceito. Daí foi daí que nasceu o Vale dos Pimentões com o Renato Campão. Tu tivesse a tua experiência com a Irene Britsky também. Ou seja, hoje tu és um ator à disposição e os diretores te buscam. Aliás, conjugar verbos na primeira pessoa. Normalmente os teus verbos começam pela primeira pessoa. Sim, eu sempre... Eu, quando as pessoas brincam comigo, ah, mas tu fala mal de tal pessoa, eu digo, não, eu jamais vou num show pegar e ofender o público. Se eu tenho que, como a gente fala, mamar. Ah, vou mamar aquela pessoa, vou falar. Primeiro, eu debocho de mim mesmo. Então eu começo a falar, ah, sou uma velha, olha para mim, olha meu estado. Daí eu começo a debochar de mim mesmo, para depois começar a brincar com as pessoas, para não ficar aquela coisa... E não é uma ofensa, é uma brincadeira, uma brincadeira carinhosa. Tem uma amiga, a Glória Cristal, que ela diz muito, Castanho nunca fala mal de alguém que ele não gosta. Ele fala e diz, claro, eu só falo das pessoas importantes. Eu não vou falar de uma pessoa que não tem melhor importância. Apesar de todas tenham importância. Tu escolhes os teus inimigos? Não, eu não tenho inimigo. Eu estava pensando... Essa semana passada eu estava falando para uma outra jornalista, que eu me dou com todo mundo. Eu me dou assim, olha, do mais marginal de Porto Alegre, que nessas casas noturnas que eu trabalho, eu sinto em todo tipo de gente. Há pessoas importantes, pessoas de TV, pessoas, sabe? Eu me dou... Um dia eu até contei para ela essa história, que um dia eu morava no Sarandi, eu saia de uma casa noturna, e na época eu bebia muito, assim, eu estava, assim, eu não conseguia parar em pé. E eu estava no corredor da Farrapos, esperando o ônibus, eram três, quatro horas da madrugada, e vieram os três caras com faca pular em mim para me assaltar, porque eu estava bem arrumadinho e tudo. Vieram me assaltar e nisso veio, assim, um bando de travestis, que pegaram e pularam neles. Para, para que é o Castanha, nosso amigo da nossa turma. Daí eles ficaram, os caras com a faca, e os travestis esperando o ônibus vir, para mim, cuidar de mim. Para colocar. Para mim, dizer, não, nós vamos nos protegendo, porque é muito perigoso a noite de Porto Alegre. Então, me botaram dentro do ônibus, tal, boa sorte. E nesse, por exemplo, tu trabalha nas boates, tu tens feito sempre performances, de um modo geral vestido de mulher, né? Sim. Algum tipo de supermachão que frequenta a boate, que te incomode ou não? Não, não tem. Olha, eu fazia... Uma coisa que eu não gosto muito é, como dizem, tele-mensagem, que tem essas coisas. Mas eu já fiz umas amigas minhas, dizem que eu me chamo... Um dia uma senhora me chamou para eu fazer uma homenagem para o marido dela. Daí eu fui lá, botei uma camisola, botei uma pantufa, fiz uma, assim, uma mulher, dona de casa, assim, bem humilde. Só que ela nos disse que era um CTG. Lá no Morro Santana, cheguei lá, um CTG da URGS, que tem lá no meio, tem um condomínio fechado, e que tem um CTG. Cheguei lá, atravessei o mato, quando eu vi, estava aquele galpão que eles amam com facão na cintura. Mas invadi, né? Já estou no meio do caminho, seja o que Deus quiser. Olha, dali a 10 minutos eu estava sentado no colo de todos os gaudérios. E preconceito nunca sofreste? Nunca tivesse tido um problema? Não, eu não sei, eu acho que preconceito sofre quem não tem... Não sei, eu sempre fui uma pessoa muito... Eu sei muito bem o que eu quero, o que eu quero da minha vida, então... Primeiro eu tenho que me respeitar, para as pessoas me respeitarem. Tá, eu sei o que eu quero. Atualmente, tu estás trabalhando, o teu filme que vai estrear tem que trabalhar, tem que divulgar, tem que falar nele. Tu estás encerrando o teu espetáculo, encerra quando? Dia 24 de agosto, no Teatro do Museu. Só um pouquinho, por que encerra dia 20? Por que tem data marcada para encerrar? É porque logo em seguida já vem o, acho, o Porto Alegre em cena, do Luciano Labarge, que está há anos batalhando por esse projeto. E daí as casas, os teatros de Porto Alegre vão ser... Vão ficar... À disposição. Bom, isso não significa que esse espetáculo não volte. Não, vai voltar, tem vida longa. Esse espetáculo tem vida longa, ainda mais com uma coisa feita com o pessoal que eu sonhei. O Zé Adão, quando eu comecei a escrever, ou antes de começar a escrever, eu disse, vai ser uma peça dirigida pelo Zé Adão, que é meu amigo há 35 anos. Desde que eu comecei, eu conheci o Zé Adão. Como é que eu trabalhar com o Zé Adão? As pessoas dizem que o Zé Adão é muito rigoroso, muito, né? Ah, ele é? Mas ele, é que nem eu disse para ele, o Zé Adão, tu não me assusta, mas ele é uma pessoa tão inteligente. O que me assusta é a burrice. A pessoa burra me assusta. A pessoa sabe que não gosta de informar, que nem eu disse, que você falou, que eu gosto de ficar ouvindo notícia. Para mim, falar com o público, eu tenho que saber o que está acontecendo. Tenho que saber o nome de ministro, o nome disso, tudo aquilo, o que aconteceu, as tragédias, para poder usar no show. E o Zé Adão é uma pessoa total, culta, ele entende de musical, entende de tragédia, entende de drama, melodrama. E ele faz formação de atores, ele cuida disso. Sim, a escola dele é maravilhosa. Pois é, tu nunca fizesse a escola dele. Eu nunca fiz um curso na minha vida. Eu só fiz um curso de máscara com o Beto Ruas, que foi um diretor de teatro que tinha nos anos 80. Fiz um curso de clau, assim, de máscara, assim, três dias. Nunca fiz um curso.